Eu faço salva e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arde e apressa o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira Eu faço salva e amor a noite inteira E tenho muito sono de manhã Eu faço salva e amor 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 Até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade Que alarde será Que é tão difícil amanhecer Não sei se preguiçoso Eu faço salva e amor Eu faço salva e amor Eu faço salva e amor E tenho muito sono de manhã Eu faço salva e amor 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 Obrigada.